Então está mudando, bem verdade que está mudando muito lentamente, mas está mudando e de uma forma que me deixa realmente muito feliz. Na área de educação profissionalizante, elas precisam acreditar mais em si e eu dou palestra pelo Brasil todo dizendo sim, 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 vai lá você vai conseguir. Em todo caso, em vários centros de, mesmo SENAI, SESES, as meninas, mesmo nessas áreas mecânica ou nessas áreas que os meninos são a maioria, elas estão chegando e vão dominar e vão fazer o melhor trabalho possível. Então, sim, 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 a coisa está mudando e mudando para melhor. A representatividade é realmente importante no sentido que a menininha vai ouvir, você não vai conseguir. Você conhece alguma mulher que faz isso? Você conhece alguma mulher cientista? A resposta é conheço sim, ela chegou lá e eu vou chegar igual, eu vou ser melhor do que ela. Então é muito importante nesse sentido, mas pense bem, representatividade é melhor ainda nos lugares de poder.